Oi amores, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Gente, eu recebi esses dias da loja Dress Lily um pacote cheio de coisas, cheio de roupas para o Natal. Sim, na verdade não é que é para o Natal, né? É pra essa época agora de fim de ano, tem umas coisinhas que remetem ao Natal, mas com toda certeza eu vou usar durante todo esse período de inverno. Eu tô louca pra abrir, na verdade, ó, eu não abri nada ainda não. Eu vou abrir muito com vocês, ó. É literalmente abrindo o pacote e aí eu vou também tirar fotos e vou deixar as fotos aí passando, tá bom? Então vamos lá. Gente, eu escolhi muitas coisas assim que remetem ao Natal, mas lá Dress Lily você encontra coisas pro ano inteiro, sabe? Pra todas as estações do ano, pra todos os gostos. Eu vou deixar o link de tudo que eu mostrar aqui no box de informação, tá bom? Então visitem a loja que com certeza você vai gostar. Já que eu tô com essa caixinha aqui da Amor, eu vou começar por ela, ó. É uma caixinha que vem meias. Eu amei isso daqui, ó, eu amei. Deixa eu tentar abrir aqui, que ela ainda tá com o lacre. Olha que linda, gente. Uma quantidade de meias. Eu vou tirar aqui uma pra gente ver. Vamos ver essa daqui, eu acho que é de bonequinho de neve, ó. É com esse teminha assim de boneco de neve mesmo. Olha que linda. Uma gracinha, né? E aí tem várias meinhas e essa caixa todinha é o único valor. E é muito linda, gente. Muito, muito fofa. Ó, que fofa. Eu adoro essas coisas divertidas. Eu tenho, gente, eu tenho coleção de meia divertida. Acho que nenhuma meia minha... Nem sei se eu tenho... Chega eu tenho meia branca, branca. Eu acho que eu não tenho. Tem até que comprar pra mim, porque eu não tenho nem nada, assim. Nenhuma meia branca, totalmente branca. Eu adoro essas coisinhas com tema fofa, assim. Então eu amei. Adorei isso aqui. Com certeza vai ser muito útil. Isso aqui eu não vou usar só no Natal, não, viu? Vou usar aí sempre. Já que a gente abriu meia, vamos abrir essa caixa aqui. Ó. Que veio com um sapato. Ai, que lindo. Gente, olha que lindo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma botinha, tipo coturno, que estão usando muito agora. Muito, muito mesmo. Ó, tá aqui tudo bonitinho ainda com o cadastro pra colocar. Ai, eu acho tão lindo. Eu amo isso daqui. E agora estão usando muito. Tá muito em alta essas botinhas. Com um salto pequenininho igual esse. E também com cano curto, cano alto. Tá super em alta, ó. E ela tá muito, muito linda. Eu adorei. Aqui tá tudo. Cadastro, outra bota. Ai, tem um negocinho aqui. Ó, ela veio com essas fivelinhas. Eu acho que eu lembro. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Que atrás são umas coisinhas. Eu vou colocar a fivela. Vou deixar a foto aí passando. Pra vocês verem como é que ela fica. Mas a gente coloca a fivela nela. E ela fica toda linda, gente. Que legal. Eu também amo. Eu adoro, gente. Ai, que ótimo. Bom, agora próximo pacotinho. Na verdade, agora eu vou começar os pacotes. Todos eles estão vindo assim, ó. Bem embaladinhos. Nesse pacotinho aqui com o logo da Dress Lily. Gente, é tudo de muita qualidade. Eu gosto muito das coisas da Dress Lily. Gente, eu tô chocada com a qualidade desse suéter. Ele é muito lindo. Olha que lindo. Eu amei. E ele é de excelente qualidade. Nossa, é tão bom assim o material dele, sabe? Bem quentinho. Super reforçado. Olha a gola. Eu vou tentar mostrar de pertinho pra vocês verem os detalhes. Mas dá pra ter uma noção de que o tecido é muito bom. É um material muito bom. Muito bom mesmo. Eu amei a estampa. Que lindo. Assim, remédio de coisa de Natal. Mas esse aqui eu vou usar o inverno todo. Até fevereiro, março, eu vou estar usando essas roupas. Gente, maravilhosa. Eu adorei. Na manguinha aqui dele, ó. Tem essa parte mais apertadinha assim. Na manga. Que fica muito bonito. Ó, na parte de baixo do suéter é assim. Tá vendo? Ele é tipo compridinho. Gente, isso aqui fica lindo. Com essas legs. Como aqui é muito frio, eu uso uma leg. Que ela tem por dentro um acolchoadinho assim. Ela fica bem quentinha, sabe? Colocar com uma leg, uma bota. Até com essa bota que veio. Meu, vai ficar muito lindo. Ai, eu amei. Eu adorei. Achei perfeito. Agora vamos pro próximo pacotinho. Eu também acredito que é um suéter. Gente, olha que combinação mais linda. Ele é um cinza, assim. E os detalhes dele, ó. É em vermelho. Ai, que lindo. Eu achei tão legal que tem isso daqui também, ó. Fica bom, assim. A gente coloca a mão aqui. Ele não é tão grosso. O outro que eu mostrei pra vocês é mais grosso, mais pesado. Esse aqui não. Mas, gente, ele é perfeito. Tipo assim, pro inverno do Brasil, ele é maravilhoso. Ele é compridinho também, do jeito que eu adoro. Pra usar com uma leg, assim, dessas quentinhas. Ele tem essa gola aqui que eu achei linda também. Olha que lindo, gente. Nossa, uma qualidade muito boa. Eu amei. Próximo aqui também. Gente, que casaco lindo. Olha que lindo. Eu amei a estampa dele. Eu adoro essas combinações com cinza. Eu acho que o fundo cinza deixa qualquer roupa bonita, sabe? Sei lá, deixa elegante. Eu não sei. Eu acho super bonita. Ó, ele tem esses detalhes, assim, na manga, né? Que já é uma outra estampa. Vermelha com preta, que remete mesmo ao Natal. Mas, assim, eu vou usar aí até fevereiro, aí com certeza, março eu vou estar usando. Gente, que lindo. Também tem uma gola aqui super bonita. E ele é mais levinho. Ele dá pra você usar por baixo de um casaco mais pesado. Ou então numa época de outono, assim, que não é aquele friozão. Nossa, ele é maravilhoso. Confortável. Um tecido delícia de usar. Sabe aquele tecido bem gostoso mesmo de usar? Muito bom. Meio folgadinho. Nossa, adorei. Eu amei. Gente, agora que eu vi uma coisa, aqui do lado tem uns bolsos. Por mais que o tecido dele não seja, assim, grosso, olha isso. Dá pra colocar a mão aqui, ó, dos dois lados. Que legal. Ai, que lindo. Vamos para o próximo, que também é um sweater. Gente, que roupa linda e que tecido gostoso. Nossa, é muito... Pensa, o mais gostoso. Todos eles são muito bons, mas esse daqui dá vontade de dormir, sério. Gente, tem um tecido tão gostoso, mas tão gostoso. Uma golinha linda, olha. Ela é um tamanho 8 aqui dos Estados Unidos. Aqui tá dizendo que é L, mas o 8 daqui não chega a CL, não. Ele é um N. Ó. Mas, gente, muito... Eu adoro esse estampo. Achei tão lindo. Esse fundo cinza. Olha como ficou bonito. Vocês viram com vermelho? Ficou bonito esse aqui, que já é um tom mais escuro, um verde, assim, mais escuro. Ficou perfeito também, ó. Ai, eu amei, gente. Que lindo. Adorei também. E agora, gente, também chegaram pra mim umas bolsinhas. Eu amei. Gente, eu amei essa bolsa. Eu amei. Eu preciso mostrar pra vocês que coisa mais fofa. Também, ó, vem super bem embaladinho. Tá vendo? Eles mandam, assim, num saquinho pra bolsa vir protegida, né? E ela é, simplesmente... Olha que coisa neném. Olha, gente, que coisa mais neném. Ai, que linda. É um coraçãozinho, assim, todo de veludo, ó. Tem um dourado, tá vendo? Gente, ela é tão bonitinha. E ela é pequenininha. Ah, não, é muito linda. É muito fofa. Ah, sim, ó. Aqui tem um coraçãozinho. Aí você aperta e ele abre. Nossa, ela é uma qualidade tão boa. Aqui dentro, ó, tá a alcinha, tá vendo? Tá a alcinha, ó. Ela tem esses detalhes dourados. Gente, ela é muito linda. Olha isso, que ela tem esse veludinho. Meu, ela é muito perfeita. Muito. Eu amei, amei, amei. Deixa eu tentar colocar a alça pra gente ver como é que fica. Olha que lindinha, gente, com a alça. Que coisa fofa. Ai, não. A alça é linda. De uma excelente qualidade. E é muito linda. Ai, tem um outro pacotinho aqui, ó. Isso aqui não é uma bolsa, não. Sabe o que que é? É uma chuchinha de cabelo, ó. Olha que linda. Gente, bem Natal, né? Olha. Ai, que fofa. Ai, gente, é muito fofa, não é? Bem Natal. Eu adorei. Tem uns floquinhos de neve, assim, desenhada. Eu amo essas coisas. E aí, por último, e não menos importante, também tem uma bolsa. Linda, linda, linda. A gente deixa as coisas mais lindas pro final. Na verdade, eu gostei de tudo. Não teve nada pra dizer assim, ai, meu Deus, você quer mais ou menos. Eu não acho. Gente, peraí. Deixa eu tirar esse negócio dessa bolsa, que vocês precisam ver. Olha que bolsa linda, gente. Olha os detalhes dessa bolsa. Que linda. Que maravilhosa. Eu adorei. E ela, você acha que ela não tem espaço? Você abre, ó. Tem espação. Cabe muita coisa aqui. Eu amei o design dela, ó. Atrás ela é assim. Vendo? Bem bonita. Aí, ela tem uma alça aqui. A alcinha dela é assim. Ai, gente, que gracinha. Muito lindinha, ó. Aqui ela tem um emborrachadinho. Assim. E também dá pra tirar. Dá pra usar ela com uma clutch. Igual a do coração, né? Eu posso usar com alça ou sem alça. E eu amei. Eu adoro essas coisinhas assim. Eu acho que completa um look, sabe? Fica muito fofo. Dá pra levar celular, maquiagem. Enfim, eu amo. Bom, amores. Então, essas foram as coisas que a Dresslily me enviou agora pro Natal. E também aqui pra essa época de frio. Gente, tem tanta coisa linda lá pro inverno. E também pro verãozão aí do Brasil. A Dresslily tem muitas e muitas opções de roupas maravilhosas. Eu amo. Amo as coisas da Dresslily. Então, se você tiver interesse em conhecer a loja, eu te convido a entrar no site que eu vou deixar aqui embaixo, que é o site da Dresslily. E o site de todas essas coisas aqui, se você quiser também, estão todos aqui embaixo. Tá bom? Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sempre tô lá no Instagram, às vezes tirando foto e mostrando também os looks por lá. Então, me segue lá, que lá você vê tudo em primeira mão, tá? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau! Tchau!